O Hélio avisou que nós vai voltar pra casa, entendeu? Tropa do Titi vai matar a milícia O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal, favela do ouro Mas é vários filha da puta que não ouva que são Tá montando pra caralho e tá junto dos alemão Pede uma marra de trabo e pede reforços cana Às vezes que não agostou, porra, já perdi as contas Pegou o golpe, pegou o choque, vai pra puta que pariu Provei se tem vários bravos pra na troca, nó não viu? Tem que ter ajuda dos velhos pra prevalecer na faixa Com o bagulho eu tô falando, aguenta a volta do trem bala Pra quem tá de fora é mole, elogia a polícia Mas só que nunca foi visto operação lá no melícia Mas corro de tudo risco, 27 é só otário Aquela de boa tá usando, mas droga que viciado Cavalho tá se mordendo, olha só como é que pode Tem arrebo dos amigos, 27 passa fome E o emo quebra pão, não está de viciado Caô, cagão, tu gira pra caralho Caô, cagão, tu gira pra caralho Quem tá de frente é o Irã Rodrigo, tem quem respeita Essa é a tropa do coroa, pra casa nó vai voltar Essa é a tropa do titi, pra casa nó vai voltar Fiz saudade, fiz saudade, fiz saudade safadão Fiz saudade, fiz saudade, fiz saudade safadão E memória do batiouca, nó vai voltar pro outro Isso é questão de honra Não tem jeito não! Vem cheio, é aqui, é aqui mesmo, caralho Pega aí, ó, pega aí, ó Não precisa não, covela do coto Só pega aí, ó, pega as melhores aí, ó Mas é vários filha da puta que não roubam a acção Tá rontando pra caralho e tá junto dos alemão Mete uma marra de brabo e pede reforços cana Tardeze que não agostou, porra, já perdi as fotos Vem pro golpe, vem pro choque, vai pra puta que pariu No Facebook tem vários bravos, mas na troca nó não viu Tem que ter ajuda dos velhos, pra prevalecer na faixa Com o bagulho eu tô falando, aguarda a volta do trem bala Pra quem tá de fora é mole, elogia a polícia Mas só que nunca foi visto operação lá no milícia As corrupções do risco, 27 é só otário Aquela de boa tá usando, a droga que viciado Cavalho tá se mordendo, olha só como é que pode Tem arrebo dos amigos, 27 faz a fome E o selo tem drabão, não vai estar de viciado Caô, cagão, tu gira pra caralho Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo, tem que se perder Caô, cagão, tu gira pra caralho